Eu tenho que viajar, trabalha longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pro meu bem-querer Vou levar no coração tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Vou em busca dos meus sonhos, eu tô nas mãos de Deus Se for da minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar Tudo vai dar certo com certeza Eu tenho que viajar, trabalha longe de você Quando a saudade apertar, eu ligo pro meu bem-querer Vou levar no coração tudo que a gente viveu Meu amor, minha paixão, eu sou todo seu Vou em busca dos meus sonhos, eu tô nas mãos de Deus Se for da minha vida, lá vou eu Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Não é pra chorar, nada de tristeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Sinta o peso, potência e a qualidade da espécie do sol Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza Deus vai me guiar, tudo vai dar certo com certeza